Olá, amores! Tudo bem com vocês, né? A Proê espera que esteja aí tudo maravilhosamente bem, né? Mais um dia de aula aqui, né? Pro Maria e Anderson com vocês, nossa aula de número 129. Há quanto tempo, né, Anderson, que a gente tá aqui junto com essa galerinha, com o nosso terceiro ano aqui da cidade de Feira e de Santana. A Pro vai compartilhar aqui o slide com vocês e vamos começar mais uma aula. Mas, Anderson, antes de tudo isso, vamos pedir aqui, né, encarecidamente aos nossos amores aí que façam o quê? Dêem aquele like pra gente, se inscrevam aqui no canal da Seduc, deixa aquele comentário maravilhoso aqui pra gente poder depois compartilhar aqui nas nossas aulas. E, né, não vamos esquecer de que vocês podem aí compartilhar os nossos vídeos para os colegas de vocês, para que todos tenham acesso a esse conteúdo, certo? E pra que todo mundo fique conhecendo aqui essa dupla Pro Maria e Anderson. Vamos continuar aqui essa semana, né, hoje, nesse dia 15 do mês 7 de 2021, falando sobre os meios de comunicação. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pro Maria com Anderson, né, mais uma vez aqui. E o que será que vamos falar hoje? Temos essa moça aí mexendo no celular. O que será, né, qual será o conteúdo da nossa aula de hoje? Bom, existe algum impacto dos meios de comunicação na natureza? Será? Vocês já pararam pra pensar? Será que influencia alguma coisa na natureza ou... Acontece nada, tá tudo tranquilo, favorável aí, nada demais. Bom, claro, né, que tudo aquilo que foi inventado pelo homem até... e até a própria natureza tem o quê? Impacto sobre ela mesma. Então, tudo que a gente faz acaba causando aí um impacto na natureza, não é isso? O que realmente importa, na verdade, é saber se esse impacto, ele é positivo ou negativo. Bom, se é benéfico ou maléfico. Ou seja, se ele é bom ou ruim. Então, e aí, será que os impactos da tecnologia, de modo geral, todos são ruins? Todos são bons? Vamos pensar aqui sobre isso. Então, vamos aqui com a gente, que é pra gente conseguir descobrir se esses impactos são bons ou ruins. E o que a gente pode fazer aí, né, pra mudar algumas coisas, certo? Bom, a comunicação, a gente já sabe, ela é muito antiga, né? Ela vem lá dos primórdios da humanidade com os homens, né, das cavernas, os homens pré-históricos. É o método de interação com os outros seres humanos. É como eu interajo aí com os outros seres humanos. Bom, e existe, né, desde o início da humanidade, como a própria falou aqui, que não foi... Ah, não, vamos inventar aqui a comunicação? Não. A comunicação acontece aí, ó, de quando? Desde os homens das cavernas, o homem da pré-história, né? Isso, o homem pré-histórico. Bom, e existem diversos meios pelos quais nos comunicamos. A gente está falando aqui sobre eles, incessantemente, durante toda essa semana. Não é isso? Bom, internet, jornais impressos e jornais digitais. Lembra que a Pró falou aqui com vocês sobre os jornais digitais? Mas que em feira, né, existem aí jornais que eram impressos e que agora são digitais. O telefone, como a gente conhece, não é isso? O celular, revistas, periódicos. O que são periódicos? Lembra que a gente já estudou sobre isso aqui? São coisas que são publicadas, ó, em períodos, né? A cada três meses, a cada semana. Rádio, televisão e diversos outros meios. Lembra que a gente falou aqui, inclusive, até do carro do ovo, do carro de som? Então, existem aí diversos meios, não é isso? De nos comunicarmos. E vamos aqui ver quais são os impactos desses meios de comunicação aí. Para o quê? Para a sociedade, para o mundo, não é isso? Para o planeta Terra. Bom, cada um, cada uma dessas coisas que a Pró falou aí, possui um impacto ambiental diferente. Até porque cada um deles interfere na natureza de uma maneira, o quê? Diferente, não é isso? Bom, se olharmos, né? Pelo lado negativo, a gente pode... Negativo, a gente tem o quê? O papel gasto nos jornais, não é isso? E outras publicações empresas, os periódicos, as revistas, não é isso? A gente também tem o quê? A energia que é utilizada aí para alimentar as TVs, os rádios, os aparelhos de rádio, para alimentar o nosso celular. E a matéria-prima, o quê? Utilizada nas tecnologias. Olha só para essa foto aí, não é isso? A matéria-prima, o plástico, o cobre e tantos outros materiais que são utilizados aí para a produção desses materiais, desses utensílios tecnológicos, tá? Bom, a gente também não pode esquecer os resíduos do processo de fabricação. Por quê? Para se fabricar um celular, obviamente tem um lixo, tem um plástico que sobra, tem a água que usa para se resfriar, tem os produtos químicos. Então, tudo isso aí é o quê? Resíduo da fabricação. O descarte dos produtos e até mesmo existem estudos sobre o impacto das ondas de frequência utilizadas na transmissão de rádio, TV e internet em algumas plantas e animais. Então, não é só aquilo que é palpável que polui. Inclusive, a gente estudou aqui, não foi isso? Sobre poluição visual, que é aquilo que a gente vê. E a poluição o quê? Sonora. Então, essas ondas aí de transmissão de rádio, TV e internet, também tem pessoas que estudam a influência dela em plantas e animais. Então, olha a quantidade de coisas aí que podem influenciar na natureza, influenciar de uma forma negativa. E a gente precisa estar atento a tudo isso e cuidar do nosso planeta Terra. Bom, por outro lado também, a gente não vai falar aqui só sobre coisas ruins. A gente tem o quê? Os impactos positivos. Mas como assim? Bom, a priori a gente já sabe que a gente pode se comunicar. Então, se a gente pode se comunicar, já é o quê? Uma coisa positiva. Então, fora tudo isso de ruim que a Pro acabou de falar, também existem o quê? As coisas bacanas. Bom, e a comunicação a gente já sabe que ela é o quê? Incrível. Agora, você já parou para pensar. Olha só, Anderson. Se o nosso único meio de comunicação existente fosse a fala, se a gente pudesse se comunicar só e somente só pela fala, será que a gente iria saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo? Será que a gente iria conseguir saber o que está acontecendo com o nosso parente, que está lá em Salvador? Ah, mas era só telefonar. Opa, telefone é um outro meio de comunicação. Se fosse só falar. E aí, se a gente não pudesse escrever, imagina que complicado que não seria, não é isso? Complicadíssimo. Precisaríamos estar presentes. Vamos lá aqui no desvendado mistério. Precisaríamos o quê? Estar presentes em um mesmo lugar. E as mensagens, elas deveriam ser passadas de uma pessoa à outra. Isso aí não te lembra alguma coisa, não, Anderson? Olha quando a gente brinca de telefone sem fio, que a gente vai contar ali no ouvido e essa mensagem, ela vai passando, não é isso? E aí, você só pode dizer aquela frase uma vez, escutou, tem que passar para o próximo, e aí a gente sabe que a mensagem nunca chega igual no final. Quem aí já brincou de telefone sem fio? A Pró já brincou muito. Já brincou, Anderson? Já, não é? E é complicado, porque você diz, a manga é amarela. Quando chega no final, não tem nada a ver. Tem capanga, é... Lá, levou ela, a capanga levou ela, alguma coisa assim. Não tem nada a ver, porque você vai passando o que você escuta. Isso também é aquele processo de fofoca, não é? Você ouve, passa a informação e vai passando, e vai passando, e vai passando, e no final a gente sabe que é um desastre. E dificilmente a gente consegue a frase exatamente como ela estava aí no início. Bom, e aí, isso aí vai trazer um impacto absurdo na vida da gente, porque a gente nunca vai saber o que de fato seria real. E essa disseminação de ideias e contextos estaria completamente comprometida. Porque eu iria dizer, não, foi Anderson que falou. Mas Anderson está aqui em feira e eu estou, por exemplo, em São Paulo, não é? E aí, como era que eu iria comprovar que Anderson falou se não estava escrito, se não tem um vídeo, se não tem um texto assinado por Anderson, porque eu só posso me comunicar através da fala? Complexo, não é isso? Então, é melhor a gente deixar do jeito que está aí e esperar a evolução para mais e mais. Bom, no poder que os governos teriam quanto ao controle de informações, aí ele traz essa grande questão. E imagine só os governantes aí com o controle dessa informação, porque ele teria o quê? O controle, na verdade, do espaço com essas pessoas. E como essas informações, elas iriam ser passadas. Então, é bom do jeito que está, é bom a gente ter a liberdade aí de conversar, de usar o aparelho celular, o telefone, de poder utilizar a internet e diversos outros meios de comunicação. Então, é um exercício bom para se pensar, mas não é bom para nem se imaginar muito aí essa situação. Bom, pois bem, o impacto positivo da comunicação na natureza é o seu poder principal. Prover o quê? A interação, o compartilhamento rápido, né? De ideias e conceitos. Porque, através dos meios de comunicação, podemos mudar o mundo. Só depende de nós para saber se o mudaremos para melhor ou não, que foi o que a Pro disse lá no início da aula. Vamos pensar aqui, né? O que a gente pode fazer para melhorar. Só que são impactos positivos, porque permite, por exemplo, na Chapada Diamantina, né? Recente, a gente teve um problema com queimadas no verão. E aí, aquela informação chegou rápido ao corpo de bombeiro que pôde agir e começar a agir aí contra essas queimadas. Mas imagine só se não houvesse essa comunicação tão rápida. Então, a velocidade da comunicação, esses meios de comunicação também favorecem o quê? A proteção da natureza. Basta o homem saber administrar e dosar como essas coisas serão. Tá? Bom, você sabe o que é um lixo eletrônico? A Proc falou sobre resíduo aí que vem das fábricas, não é isso? Falou sobre o material, sobre a matéria-prima do que essas coisas eram produzidas, esses eletros, né? Eletrônicos eram produzidos. Mas, e você sabe o que de fato é um lixo eletrônico? Pois é. O lixo eletrônico, gente, é todo resíduo, né? Tudo que sobra aí de material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos. Então, quando o celular quebra, será que o certo é jogar na lata do lixo? Será que o certo é isso? Bom, com o elevado uso de equipamentos eletrônicos no mundo moderno, este tipo de lixo tem se tornado um grande problema ambiental. Por quê? Porque o homem, quanto mais o tempo passa, mais desejo por máquinas ele tem. Então, hoje a gente tem uma máquina que faz café, a gente tem um micro-ondas, a gente tem uma TV, a gente tem uma geladeira, a gente tem um fogão dentro de casa que a gente aperta lá, ó, e ele também está utilizando a eletricidade. A gente tem, às vezes, um computador, a gente pode ter um notebook, a gente pode ter uma fritadeira, uma sanduicheira. E eu poderia passar aqui ainda um bom tempo falando só sobre coisas eletrônicas, equipamentos eletrônicos aí que possivelmente tenham na casa de vocês, na maioria de vocês. Bom, e aí é que temos um problema, né? Porque esse lixo, quando esses aparelhos dão defeito, a gente não consegue mais consertar, né? Ou porque, às vezes, o conserto fica até mais caro do que o próprio produto, do que o próprio equipamento, a gente tem um grande problema ambiental, porque esse material precisa ser descartado, ser depositado em um local adequado, não é isso? Mas será que isso sempre acontece? Pois é, é aí que a gente tem mais um meio de poluição, mais uma forma de poluição, tá? Bom, alguns exemplos de lixo eletrônico são o quê? Os monitores dos computadores, né? Que pode ser de LCD ou de LED, que é o formato aí da luminosidade da tela. Os telefones celulares, as baterias, os computadores, não é isso? A própria CPU, os televisores que podem ser em LCD e em LED também, as câmeras fotográficas, as impressoras. E a gente vai para partes aí, né, do computador, como a placa-mãe, como o HD, a memória. Tem também as caixas de som que acabam aí rompendo, né, as tuítas e as partes, os componentes de uma caixa de som. E também temos as peças avulsas de notebook, né? Que pode ser o notebook, que é aquele computador que a gente pode levar para qualquer lugar, ou desktop, que é essa tela aqui, como a gente tem aqui, a gente está utilizando, que é essa que fica na casa, o computador de fato. E tantos outros meios eletrônicos aí, como os tablets, né, e MP3 e várias outras coisas que também, quando são, né, quando estão quebrados, que não há como reparar, ou a gente acaba não tendo dinheiro, ou fica muito caro, acaba virando o quê? Lixo eletrônico. Bom, vamos falar sobre dados agora, não é isso? Primeiro, né, vamos falar sobre o lixo eletrônico eletrônico gerado aonde? Na Bahia. O lixo gerado na Bahia é contado por toneladas dia. Ou seja, na Bahia, são produzidos, né, gerados aí 13.620 toneladas de lixo eletrônico por dia. Mas esses 13 mil, apenas 10.754 são coletados. E o que acontece com esses, esse restante aí, né? Eles ficam o quê? Às vezes em terreno baldio. Olha só que problema, né? Isso que a gente sabe que pode acumular água, pode, né, ser um criador aí do mosquito da dengue, a gente vai ter mais um problema fora toda essa pandemia que a gente está vivendo agora. Bom, e a destinação final adequada de toneladas por dia, gente, é só de 3.302. Ou seja, né, a gente sai lá dos 13 mil e só 3 mil toneladas tem um fim adequado, tem um destino adequado. E aí é um problema, não é? Porque imagine só, são 13 mil, né, toneladas, o que é lixo pra caramba, né? Bom, a Pró falou aqui de tonelada três vezes já, do lixo gerado, do lixo coletado e do quê? Da destinação adequada. Mas quanto é que vale uma tonelada, Anderson? Você sabe? Vamos lá? Olha só, uma tonelada equivale a mil quilos, certo? Então, só pra voltar aqui, uma tonelada, né, equivale a mil quilos. É quilo pra caramba, viu? Muito. Então, vamos lá aqui. Unidade de milhar. Lembra que na nossa última aula aí de matemática, a Pró introduziu, né, mais essa novidade aí pra vocês que nós iríamos ouvir durante essa semana, né, e no decorrer aí, que é o quê? A unidade de milhar. E aí a gente tem essa atividadezinha aqui. Decomponha os números em unidades, dezena, centena e unidade de milhar. Vamos só fazer uma retomada aqui. Uma unidade, um. Uma dezena tem quantas unidades? Dezena. Ó, dez. A gente já sabe o que é o quê? Dez unidades. Uma centena terá quantas, né? Quantas unidades? Centena. É o quê? De? Cem. E unidade de milhar? Unidade de... Ó, o nome milhar, tá? De mil. Então, um milhar terá quantas unidades? Mil unidades. Vamos ver aqui. E o que ele pede aí para a gente decompor esse número? Qual é o número? Dois mil. Trezentos e cinquenta e seis. Então, a gente começa aí de trás para frente. O último número é a minha quantidade de unidades. Quantas unidades? Seis. O próximo número que eu tenho é o quê? As minhas dezenas. É isso? Cinco. E centenas, ó, é o próximo número. Ó, três. E unidade de milhar, ó? Inclusive, na hora que a pró fala, ela fala, ó, dois mil trezentos e cinquenta e seis. Dois mil, 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 milhar. E aí, nosso próximo número, cinco mil seiscentos e vinte e três. Bom, nesse número aí, cinco mil seiscentos e vinte e três, né? Vamos ver, são quantas unidades? Olha o último número que tem aí. É o quê? É o menor número? Não entre todos esses, mas por estar no final, é a minha menor quantidade. Então, será o quê? Quantas unidades eu tenho? Olha, três unidades. Mas quem é que tá aí na posição de dezena? É o número o quê? Número dois, certo? Duas dezenas, que seria o mesmo do que o quê? Do que vinte unidades. E aí, depois eu tenho o número seis. Olha só, que é a minha centena, gente. E, por último, eu tenho o número cinco, né? Que isso tá no valor posicional aí de o quê? De milhar. Então, olha. Cinco mil seiscentos e vinte e três. Quando eu falo cinco mil, ó, mil, milhar. Bom, represente no quadro posicional os números em destaque. Bom, o quadro posicional aqui, vamos só pensar. U de unidade, D de dezena, C de centena e U de o quê? Unidade de esse M aqui, de milhar. Então, eu tenho que fazer o quê? Arrumar daqui para aqui, ó, do finalzinho para o início. Vamos lá? Então, meu primeiro número, sete mil, ó, sete mil trezentos e dezoito. Quantas unidades esse número tem? Olha quem é que tá no valor posicional ali, ó, no quadro. Oito. Então, eu tenho oito unidades. E dezenas? Uma dezena. Centena. Três. Centenas. Olha. E o quê? Unidade de milhar? Sete. Então, o número sete mil trezentos e dezoito, arrumado aí no quadro posicional. Nosso próximo número, cinco mil quatrocentos e vinte e seis. Fácil da gente arrumar aqui, não é isso? Quantas unidades? Olha. Seis. E dezenas? Duas dezenas, porque o meu dois aí que tá, o quê? No quadro posicional, no valor de dezena. A minha centena, eu vou ter o quê? Quatro. E unidade de milhar? Olha só. Cinco. Cinco mil quatrocentos e vinte e seis. Bom, nosso próximo número, a gente não tem o número aí, o número zero, na verdade, que simboliza aí que não temos o quê? Unidade. E dezena? Sete. Centena. Cinco. E a unidade de milhar? Nove. Qual o meu número? Nove mil quinhentos e setenta. Certo? Bom, veja o número, né? Nove mil quatrocentos e cinquenta e seis e responda. Temos aqui quatro questionamentos que vão fazer vocês refletirem, certo? Quantas dezenas tem esse número? Aí você pode vir aqui e dizer, olha, se eu for botar no quadro posicional, né? Eu posso botar aqui, aqui vai ser a unidade, o número seis, o cinco vai ser a dezena. Então, eu posso chegar aqui e colocar. Ah, não, tem cinco dezenas. Errado. Sabe por que não tem cinco dezenas? Porque o número completo é nove mil quatrocentos e cinquenta e seis. Então, eu tenho quatro aqui, ó, centenas e nove unidades de milhar. Eu preciso transformar tudo isso aqui em quê? Em dezena. E aí a gente vai fazer como? A gente pode usar um abaco, a gente pode utilizar aí uns palitinhos como esse aqui, que a gente vai utilizar daqui a pouco, tá? Para poder fazer a atividade. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que aqui está o quê? Na dezena. Quantas, né, dezenas eu preciso para formar uma centena? Dez. Então, se eu tenho esse quatro aqui, eu já sei que eu tenho quantas? Quarenta, né? Mas essas cinco aqui, quarenta e cinco. Então, eu já sei que só aqui eu tenho quarenta e cinco. Bom, e uma unidade de milhar? Tem quantas dezenas? Lembra que a gente fez isso na última aula? Pois é, agora é hora de lembrar. Uma unidade de milhar, a gente vai, ó, voltando. Quantas centenas? Dez, né? Quantas dezenas? Sem. E se aí eu tenho nove unidades de milhar, eu tenho o quê? Novecentos e quarenta e cinco o quê? Dezenas. Olha só. Que algarismo representa a centena aí? Qual é o algarismo? Ó, o numeral? Quatro. Quantas unidades de milhar tem esse número? Olha só, nove. E que algarismo representa a unidade de milhar? Que algarismo é que representa? Olha, o nove. Achou complicado? Fiquem calmos e tranquilos, porque vamos fazer a mágica acontecer aqui, Anderson, e mostrar maneiras diferentes de se calcular tudo isso aí, certo? Calma que a gente vai fazer a mágica, ó. Olá, amores. Mais um momento aqui de construção de conhecimento com vocês. E hoje, a prova é ensinar, né? Três maneiras de vocês conseguirem aí transformar, né? Milhar, dezenas, centenas, unidades, tudo direitinho. Lembra que a prova já falou aqui várias vezes sobre o ábaco? Pois é. Vamos construir aqui, né? Vou separar aqui um ábaco. E pra isso, né? A prova não é muito diferente de vocês, não. Ela é bem desorganizada aqui, dá pra ver, né? Tem macarrãozinho aqui por cima. Bom, a prova vai utilizar o que pra esse ábaco? Quatro canudinhos, né? Por que ela vai utilizar quatro canudinhos? Porque cada um desse aqui vai ter um valor posicional. Unidade, dezena, centena e unidade de mil e ábaco. Lembra daquele velho amigo nosso aqui, a fita adesiva? Pois é, vamos utilizá-lo. O que a gente vai fazer aqui, ó? Posicionar os canudinhos aqui. Porque isso aqui vai ajudar vocês muito na hora de fazer as quantias, né? Viu que a prova mudou direitinho? Não precisa ser exatamente com a distância. Ai, meu Deus, eu vou medir aqui. Que é pra distância dar certinho, não. Aí a gente vai colocar aqui, ó. A nossa fita adesiva aqui. Para prender. O importante é o que aqui agora, ó. Prender direitinho, ó. O que a prova tá fazendo? Prender. Como é fita crepe, a prova consegue tirar o excesso aqui. Facinho. Ó. Pronto. Ah, Pró, não gostei. Não vai ficar legal isso aí, não. Porque a emborrachada é sobra, na verdade, de emborrachada. Porque reciclar aqui é vida, tá, gente? Eu posso usar uma cola de silicone para prender o meu ábaco assim. Ou eu simplesmente posso pegar essa minha fita aqui. Só para ficar bonitinha mesmo. Cortei aqui um pedacinho, ó. Vou dobrar. Só para ficar bonitinho. Dar aquele acabamento, né? Para dizer assim, olha. Como eu sou caprichosa com as coisas. E provando. E ficar toda orgulhosa. Né? Da multiplicadora dela. E eu vou botar aqui, ó. Olha, depois deixa eu levar para a Secretaria de Educação, viu, Pró. Pronto. Aqui, olha só. Eu tenho o quê? Quatro palitinhos. Bom. Mas eu preciso identificar. Não é isso? E aí a gente já aprendeu que o quê? Esse primeiro aqui é o quê? Unidade. Ó. Unidade. Não é isso? Dezena. Esse segundo meu aqui vai ser o quê? A dezena. Não é isso? Dezena. Esse próximo aqui é quem? A centena. E esse último aqui, para a Maria, a gente já vai mudar. Vou até mudar a cor, que é o que a gente está aprendendo hoje. É unidade de quê? De milhar. Ó, Provânia. O pilotinho está molinho, Provânia. Unidade de, ó. De milhar. A Pró vai virar para vocês aí agora. Olha como ficou. Bacana, não é isso? Unidade. Dezena. Centena. E unidade de quem? De milhar. E aí a gente vai fazer uma coisa interessante. Olha só o que a Pró trouxe aqui para vocês, ó. Deu para ver? A Pró vai até mostrar aqui de pertinho, ó. Olha lá. Youtuber. Isso aqui é massa de sopa, gente. E aí a gente sabe o seguinte, né? Que isso aqui é a minha unidade. Aí eu quero representar o número. Fala o número aí para a Vânia. Cinco. Pronto. Vamos botar aqui. Unidade, né? A gente sabe que são cinco. A gente vai o quê? Encaixando aqui no meu canudo, ó. Uma massa. Vamos lá. Duas. Não é isso? Ó. Três. Quatro. E cinco. Inclusive, vocês podem fazer, sabe o quê? Pintar, né? Esse macarrãozinho aqui. Então, a gente já sabe que aqui, ó. Vou até deixar separado. Quantas unidades eu tenho nesse meu número? Cinco. Quantas dezenas você quer, Pró? Vou botar agora uma dezena. Uma dezena só? Uma dezena. São quantas unidades? Uma dezena. Um, ó. Dez unidades. Olha só. Mas aqui eu estou representando só quem? Uma dezena. Quantas dezenas você quer, Pró? Três. Três, olha só. Três, ó. A vida como ela é. Tem até um bichinho aqui no macarrão. Três, ó. Centenas. Estou arrumando aqui, certo? Olha só. Três centenas. Quantas unidades de milhar você quer, Pró? Quatro. Quatro? Vamos lá. E daqui a pouco a gente vai mudar isso aqui. Olha só. Quatro. Esse aqui está curtinho, não deu. Pronto. E aí, quando você for mexer aqui no seu ala, se você quiser pintar o seu macarrãozinho, você pinta um. Você pode pintar todas as coreszinhas de unidade de uma cor, a de dezena de outra, né? A de centena de outra e a de unidade de milhar de outra. Então, aqui a gente tem um número. Que número é esse? Quatro. Quatro mil. Três. Trezentos, ó. E quanto? E aqui tem cinco e? Quinze. Dez daqui com mais cinco daqui. Quinze. Mas aí, Pró, vamos a uma atividade, certo? Eu tenho quantas unidades aqui? Cinco. Se eu quiser agora acrescentar cinco unidades aqui, olha só, vamos botar aqui, né? Cinco. Você já tem um cinco aqui? Cinco. Ó. Seis. Sete. Ó. Oito. Nove. Dez. Pronto. Eu posso colocar o numeral dez aqui na unidade? Não posso. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar todas essas aqui. Porque, olha, uma dezena são quantas unidades? Dez. Então, se eu tirar tudo isso aqui, ó, eu posso simplesmente mudar ela de casinha e acrescentar quanto? Uma só aqui, ó. Ó. O que equivale a uma dezena. E aí, vocês podem brincar com isso aqui e somando. Isso aqui serve, inclusive, para vocês fazerem continhas. Olha que legal. Né? Vivendo e aprendendo. Mais um ábaco aqui, ó. Mais uma invenção da NASA para vocês, né? Porque aqui a NASA vai vir me estudar no final desses vídeos, viu? Depois do quadro, agora temos um ábaco aqui, certo? A Provânia vai levar o nosso ábaco aqui para a gente fazer a nossa próxima atividade. E agora vamos falar de uma outra coisa que vocês aí já devem ter visto com os professores de vocês, tá? Amarradinho, amarradão. Bom, cada montinho desse aqui, olha só, a gente tem o quê? Dez palitinhos, certo? Se aqui eu tenho dez, eu tenho um quanto aqui? Uma dezena. Então, uma dezena, duas, três, quatro, cinco. Ó, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, dez dezenas. Dez dezenas equivalem a o quê? A uma centena. Então, aqui eu tenho o quê? Vários o quê? Amarradinhos. Quando eu junto tudo isso aqui, ó, eu formo o quê? Uma, ó, centena. E aqui eu tenho o quê? Um amarradão. Amarradão, não é isso? Cem. Olha outro de cem aqui que a Provânia já fez pra gente. Olha quantos que ela fez, ó. Cem, duzentos, tresentos. Quantas centenas eu tenho aqui? Três. São o quê? Amarradões. E quando eu junto dez desse daqui, eu vou ter o quê? Um milhar. Porque um milhar são quantas centenas, gente? Dez. Então, um, dois, três, tá? E aí a gente vai ter o quê aqui, ó? Aqui a gente já tem o... Ó, tá vendo? Já tem cem aqui, viu, gente? A gente só separou. Não fez de amarradinho. Já fez o amarradão aqui, certo? Olha só. E aí a gente poderia continuar fazendo o quê? Com todo esse material. E aí vocês podem, inclusive, comprar aí o pacotinho e fazer aqui com palitinho de picolé, com canudinho, com palito de dente, como vocês preferirem. Mas existe o quê? Várias maneiras, né? A paquita já trouxe aqui. É com paquita eficiente, gente. Que trouxe pra mostrar que pode fazer com canudinho assim também, tá? E o canudo, Pró, é até interessante porque a gente pode fazer o seguinte, ó. Cortar ele em partes e fazer com que ele o quê? Renda mais. Então, um canudinho pode virar o quê? Dois ou três. Vai depender de como vocês quiserem utilizar. Inclusive, foi esse canudo aqui que a gente utilizou pra fazer o abaco do futuro, viu, gente? E não suficiente aqui, Pró. A Pró também pensou em uma outra maneira de ensinar vocês a contarem sobre isso aqui. Como é que a gente pode contar, tá? Olha só. Lembra que a gente, inclusive, falou sobre isso aqui em outra aula? Olha a tabelinha de valor. Uh, meu macarrão caiu. Mas é falha nossa. Eu falei que ela é desorganizada. Pronto. Aqui a nossa tabelinha de o quê? É, ó, quadro, quadro, valor de lugar. Pronto. Aqui a Pró trouxe milhar, inclusive, tá em um slide aí, não é isso? Milhar, centena, desenho em o quê? Unidade, certo? Pronto. Unidade, tá tudo aqui arrumadinho. O que a gente fez? A Pró, lembra do quadro da NASA? Pronto. Lembra que era um contact, tá? A Pró forrou isso aqui, tá? Você pode fazer impressão em uma folha menor. Você pode escrever, desenhar como você quiser e colorir. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, a Pró vai escrever aqui pra vocês, certo? Unidade. O número é 5.000, né? 5.303... Eita, que o meu 3 saiu perfeito. 321 e 21. Deixa eu só consertar esse meu 3 aqui, que não fica legal não, viu, gente? Pronto. 5.321. Esse é o número da Pró. Então, nesse quadro de valor de lugar, que a gente já fez aqui, a gente sabe o seguinte. Que a unidade, deixa eu puxar isso pra cá, que a unidade aqui, ó, quantas unidades eu tenho? Uma. Quantas dezenas eu tenho? Duas. Quantas centenas eu tenho? Três. Quantas unidades de milhar eu tenho? Cinco. Pró, como é que eu vou saber? Quantas dezenas, né? No caso. Ah, tenho duas dezenas. Mas quantas unidades serão essas duas dezenas? Ó, basta fazer de conta que não existe esse um aqui. E colocar o que aqui, ó? Zero. Então, quantas, né? Uma dezena vai ter quantas unidades? Vinte. Eu quero saber três centenas. Quantas unidades eu tenho, ó? Quantas unidades eu tenho? Olha, é só eu olhar aqui, ó. Tem quantas, ó? Três. E unidade de milhar? Cinco unidades de milhar. Tem quantas, né? Unidades, olha só. Cinco mil, tá? E aí, qual dessas modalidades aí vocês irão fazer, né? Para mostrar para a gente. Não esqueçam de fazer. Não esqueçam de marcar a gente. E compartilhar. Inclusive o Abaco do Futuro, tá, gente? Vamos lá. Gente, que bacana essas ideias, não foi isso? E aí você pode fazer o Abaco, o quadro posicional. Você pode fazer o Amarradinho, o Amarradão. O importante é que você produza, que você consiga aí, né? Realizar as suas continhas, conseguir fazer as transformações de centenas, de dezenas, de unidades de milhar para a própria unidade e saber, como a gente fez lá no Abaco, né? Dez unidades, a gente vai transformar isso o quê? Em dezena. Dez dezenas, a gente transforma isso em uma centena. E dez centenas, a gente vai transformar isso em unidade de milhar. Eu aposto que agora ficou mais do que fácil fazer isso. Não ficou fácil, Anderson? Fácil demais. É só fazer, né? Todo esse material que a NASA mandou aqui para a gente, né? É impressionante como a gente anda assim, ó. Lado a lado com a NASA. Vamos ser estudados, inclusive, Anderson. E vamos aqui para o nosso último slide, gente. E... Lava uma mão, lava outra. Lava uma mão. Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Se protejam. Praticam isolamento social, distanciamento social. Se possível for, tá? Para que em breve possamos todos aí estarmos bem juntinhos, né? Na sala de aula e compartilhar, de fato, esse calor humano que está faltando aí agora, nesse momento, mas vai passar logo, logo. Um beijo de Promaria, um beijo de Anderson aí para vocês. E até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.